Ela que mandou... E aí, garoto? Beleza? Eu achava que era uma boba, mas não é não. A Fanny é inteligente, é gata pra caramba. Ah, tá apaixonado. É claro que eu gosto dela. Repete o que você acabou de dizer, ó, infeliz. O quê? Que eu gosto da Fanny? Mas é claro que eu gosto dela. Isso é pra você nunca mais se aproximar da Fanny na sua vida. Ficar longe da Fanny, ficou claro? Pra mim ficou claro que você é um idiota. Não gosto de violência, não, mas eu também não sou de ferro. O que eu não entendo é como que a Fanny tá com você. Ah, é? Ah, é? Vem cá! Vem, vem! Mentira, na cara não. É isso que tu quer, né? Me segura, não! E agora? E agora? É, você tem razão. Eu agi por impulso. Eu tava com vontade de dar um beijo no seu irmão. Edith, sem querer ser chata, mas... O Nando continuou apaixonado pela Helena. É que a relação deles foi muito intensa, sabe? Eu quis evitar, eu coloquei umas barreiras, mas eu sei que o seu irmão tem muitas qualidades. E eu gosto dele, valeu? Não me diga! A gente já reparou isso, né? Ai, mas agora o Nando nem vai querer mais me ver. Mas eu tô pensando numa coisa. Tá pensando no quê? Sério, é perfeito. Eu sou... Eu sou um gênio, Fanny! Eu sou um gênio! Você tá louca, Edith? Claro! Ué, o que tá acontecendo ali? Eu acho que é uma briga. Vem, vamos lá ver. Vai fazer a fofurtilha? Ai, não, vamos ver quem é, vem. Vamos. Sobe ali, pra gente ver direito. Não, Fanny. É o Lainey e o Leon. O quê? Segura isso aqui, eu vou lá. É a minha também. Me espera, me espera, Fanny. Me desculpa, dá licença, dá licença. Cuidado, eles vão te machucar. Dá licença, por favor. Dá licença. Licença. Sai de cima de mim! Licença, por favor, com licença. Faz alguma coisa, vai logo. O que que te deu, hein, Lainey? Já parei, já parei. Leon, o que tá fazendo? Por que estavam brigando? Porque eu não sou maluco, Fanny. Você gosta desse idiota. E você ainda tem um cinismo de me dizer. As coisas não se resolvem assim, Leon. Eu não tô nem te reconhecendo. Fanny, Fanny. Não vai ser avalina. Pegando um negócio lá,Radio. Fanny. Uma coisa nela.